A inflação no mês de julho teve queda e registrou menor índice desde julho de 2010. A desaceleração foi puxada principalmente pelos grupos alimentação e transportes, que tem grande peso no orçamento das famílias. O grupo de alimentação e bebidas que tem o maior peso no orçamento das famílias, segundo o IBGE, teve redução de preços de 0,33% em julho deste ano. A queda foi puxada por produtos como a cebola, a cenoura e o tomate, por exemplo, que foi o grande vilão das prateleiras no início deste ano. Alimentos que vinham subindo até então agora tem uma forte queda e principalmente o tomate, que no passado foi eleito vilão. Somente esse mês, pelo IPCA, caiu 27%, já acumulando com mais 7% do mês passado. Então, nos últimos 12 meses o tomate até então subia, agora está dando um alívio bastante importante para o consumidor. Com o resultado, a população já sente a diferença na hora de encher o carrinho. Deu uma caída bem substancial, bem legal. Melhor do que estava há uns meses atrás. E aí ajuda aí na conta? Ah, claro, né? Vai diminuir, nem que seja um pouquinho, diminui, né? Estava caro em janeiro, fevereiro, mas agora realmente, né, por esse preço de R$ 3,29 aqui, no dia, está realmente. No começo do ano estava pior. O tomate chegou até R$ 8,00, até R$ 12,00. Melhorou em vista de R$ 12,00 para R$ 3,00 e pouco. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, conhecido como IPCA, que mede a inflação oficial do país, ficou em 0,03% em julho, abaixo da taxa de 0,26% registrada no mês anterior. É um dos índices mais baixos para o mês de julho, mostra que a inflação de alimentos caiu bastante, puxou para baixo a cesta básica, a cesta básica caiu muito em várias capitais. E, portanto, mostra que a inflação sempre esteve sob controle, teve um período em que ela foi acelerada, mas o governo agiu para que ela pudesse cair para este patamar. Isso é muito bom porque isso aumenta o poder aquisitivo da população brasileira. Segundo o IBGE, o grupo Transportes, um dos que mais comprometem a renda dos brasileiros, também teve deflação de 0,66%. Isso se deu principalmente por causa da redução das tarifas de ônibus urbanos, que ficaram 3,32% mais baratas.